Olá, boa tarde, um bom domingo para você que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje vou tabelar com um ex-árbitro de futebol que representou o estado de Goiás em todo o Brasil e também no mundo. Foi árbitro da FIFA. Eu falo de Antônio Pereira da Silva, o Tonhão. Quem é Antônio Pereira? Boa tarde. Boa tarde, André. Primeiramente quero agradecer a vocês por essa oportunidade de podermos debater esse tema tão importante que é a arbitragem. Possamos realmente abrir com um leque de informações valiosas, possamos ter um entendimento. Antônio Pereira é um professor de educação física, casado. Temos um casal de filhos que já está na faculdade. Tivemos ao longo de 20 anos de trabalho no campo operacional da arbitragem, agora estamos como na parte administrativa e procurando sempre fortalecer a arbitragem de Goiânia. Em que cidade começou a sua história? Onde você nasceu? Bom, a história, até brinco, foi em Nazare. Nazare? É um jogo de campeonato armador do interior. Você nasceu em Nazare? Não, não, não. Sou de Goiânia. De Goiânia? De Goiânia, é. Minhas familiares são de Horizona. Eu estou voltando bem no passado. Ah, tá, tá. Eu sou de Goiânia mesmo, mas meus familiares são de Horizona. De Horizona. De Horizona, é. O que seus pais faziam? Minha mãe do lar, né? Meu pai é comerciante. 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 Aí mudaram para Goiânia e aqui você nasceu? E aqui começou a constituir a família. Somos sete irmãos, né? Sete irmãos. Eu sou o caçula, com cabeça brava. E foi o que saiu para o lado do esporte. Tivemos uma vida desportiva desde cedo. Fomos jogadores de basquete. Você jogador de basquete? É, jogador de basquete. Passamos de várias seleções na categoria de base. Qual time você jogava? Jogava no Jaó. No Jaó. É, depois passamos pelo Jó e depois chegamos, adentramos na universidade e começamos a ver o campo da arbitragem aparecendo no meu horizonte. Então, naturalmente, houve uma dedicação e partimos para esse caminho. O seu primeiro contato com a arbitragem foi no basquete ou no futebol? No basquete. No basquete. No basquete. Assim que eu deixei para ele jogar, a federação nos convidou, que estava numa situação de grande dificuldade de ter árvore de basquete. Não, mas você tem algumas características com os perfis. Vamos tentar. E tentando, fomos. Mas o futebol foi logo depois, após cinco anos de atividade como árvore de basquete. Como jogador de basquete, você era bom, Tonhão? Bom, quer dizer, era um atleta qualificado. Qualificado, mas não de ponta, mas procurava sempre produzir e auxiliar naquelas determinações. Eu era obediente, taticamente, tinha muita responsabilidade com relação às tarefas. Qual era a sua posição no basquete? Eu era pivô e jogava aberto. Fazia muitas cestas no jogo? Um pouco, um pouco. Fazia um pouquinho de cesta. E o futebol, você nunca se atreveu? Não, não. Depois que eu alentei a faculdade, comecei a brincar, ter essas peladinhas, mas nunca assim, de uma coisa, assumir de vez a atividade. Não, mas eu deixei, porque já estava, já olhando o basquete, já estava na questão da formação acadêmica, já buscando, já construí a vida, então, agora tenho que dedicar uma formação minha. Como é que foi essa transição da arbitragem de basquete para a arbitragem de futebol? Através de quem? Bom, a minha introdução na arbitragem de futebol foi interessante. Ela foi por acaso. um amigo meu, já na Ezefego, fazendo o curso. E um dia, saindo, terminando as atividades de aulas, aí viu um cartaz, curso de arbitragem de futebol. E dá uma série de informações. E passou, e eu saí, vim atrás, não observei esse cartaz, falei, vem cá. Tem um curso de futebol, vamos fazer. Não, não vou mexer com isso, não. Não vou mexer, porque eu não vou ficar correndo atrás de homem. e me expor, é uma atividade de risco, altamente de risco. Falei, não, vamos fazer para currículo. Bom, já mudou, para currículo podemos fazer. Fizemos para currículo. O mais interessante, a pessoa que me sentiu foi a primeira a renunciar. Foi, foi. Foi a primeira a desistir. É, desistir. Formamos, entramos no departamento, aí o diretor, o departamento nos escalou. Quem era o diretor? Era, na época, o Valdo Vaz. Eu não tinha um coronel da Polícia Militar. Aí nos escalou numa quarta-feira. Eu, à tarde, era à noite. Eu optei por jogar à tarde. Eu optei por jogar à noite. Foi o seu primeiro jogo? É o primeiro jogo. Foi uma categoria de sub-16. Hoje sub-16, mas era juvenil, era infantil, um negócio assim. Cheguei em casa, ele terminou o jogo. Chegou em casa, quase meia-noite. Ele me ligou. Ó, não vou mexer com isso. Falei, o que houve? Foi o primeiro jogo, ué. Não, não vou mexer com isso. Isso não é para mim, não. Falei, mas como? Agora você me convida, está saindo? Segue você. Como é que foi? Não, foi tudo normal. Então, quer dizer, existe todo um acaso que vira uma disciplina. Quer dizer, foi uma luz que veio. É o destino. É o destino. Quer dizer, eu enxerguei rapidamente as minhas qualidades, as minhas habilidades para a função. Quer dizer, já tinha uma experiência no basquete. E o basquete, a arbitragem de basquete me ajudou muito na arbitragem de futebol. Com relação ao vínculo de relacionar com o jogador, como se tratar com o jogador. Posicionamento, visão periférica, reflexo. Leitura de jogo, movimentos, canto de jogador, intencionalidade. Quer dizer, o basquete foi a base. Foi um vetor muito importante na minha produção rápida no futebol. Eu já saí na frente com essas habilidades. Quer dizer, eu cheguei quase com uma condição de acima da média dos árbitros existentes. Que eu tinha esses ingredientes a mais que eles. Isso aí foi em que ano? Isso aí foi em 82. 82? 82. Em 1982, você ingressou na arbitragem, apitou categoria de base. Quanto tempo? Não, foi muito pouco, André. Foi muito pouco? Pouco. Em dois anos, eu trabalhei em categoria de base. Em dois anos, já estava no... E em 84... O profissional. Em 84, já... É aquele negócio de... Não, não quero o André. Quero o Joaquim. Não, não quero o Joaquim, não. Quero o Fulano. Veta lá. Essa cultura nevasta que existe no futebol. Certo? Aí o diretor, acompanhando o meu desenvolvimento, o meu desempenho durante esses dois, e eu falei... E esse rapaz aí? E era a final do Campeonato Goiano, a Napolina e Goiás. Primeiro jogo. E a Nápio, segundo jogo, Serra Dourada. E você, no seu primeiro ano, profissional, apitou a final. Apitou a final. Quer dizer, quando ele me chamou, ele lançou a pergunta, tem coragem? Eu falei... Bom, não é questão... Esse aí foi o Evaldo? Não, esse aí já foi o Hélio de Brito. Hélio de Brito. É, Hélio de Brito. Já foi em 84, 85. Ele falou, não, não é questão do valor, do elemento coragem. Isso foi no segundo, o primeiro jogo era na quarta. Falei, eu posso tirar a resposta amanhã? Pode, não tem problema não. Retornei para casa, passei nesse amigo meu que me levou para a vitragem, conversei, falei assim, vai lá, rapaz, você é bom demais, velho. Eu falei, mas está muito assim. Está muito em cima. Não, não muito em cima não, assim, a resposta dele estava muito vazia. Não tinha algo assim que te movesse para a busca, certo? Falei, não, esse negócio é errado. Fui para casa. Cheguei no caso, minha mãe fazendo a janta, eu olhei assim. Falei, vou conversar com a mãe de manhã. Quer dormir? Quer dormir, não. Ficou com a tubulação, rolando na cama e uma situação como essa. Mãe, aconteceu isso e isso. Ela falou assim, meu filho, não é isso que você está procurando? Totalmente diferente do outro, vai. Quer dizer, parte de uma mãe. Quer dizer, fala da alma, do sentimento, do prazer, está havendo uma projeção. Falei, então está bom. Na tarde, marquei com ele 14 horas na federação, foi uma boa. Está pronto? Aguenta, está bom? Aguenta. Falei, tranquilo. Vamos para o jogo. Você tinha quantos anos? Na época, eu estava com 20, 27, 28. 27, 28. Aí eu falei, agora vai. Quando nós chegamos no Jonas Duarte, a equipe de arbitragem é composta. Eu, Muniz Brandão, Herfton Pedro e Jerônimo Alves. Ah, e ficou naquela. Aquele negócio de sorteio. É que sorteio de cativo. Isso. Ah, é o Jerônimo. Não, é o Muniz. E aquela, aquela. E ninguém vai falar do meu nome. É o Herfton. Ninguém vai falar do meu nome. Eu não havia pitado profissionalmente. Aí, quando anunciou, às 20 e 15, jogaram as 20 e 30, anunciou. Aí, virou que ele pavou. Ah, ninguém vai entrar agora. A Napolim falou que não vai entrar agora. Ele falou que é pobre, não é dele. Estou aqui para cumprir uma determinação. Sou escalar e vou cumprir o regulamento da competição. Aí, entrei no campo. Quando entrei, já. Aí, fizeram a pergunta. Quem é você? Aí, você tem que falar. Fortalecido, com um oxigênio muito forte. A partir de hoje, vocês vão ver quem é Antônio Pereira. Aí, um repórter, acho que até de ânfase. Mas, você está convencido? Ele falou, não. Aguarde. E, graças a Deus, desceu um manto sagrado, uma benção divina. Quer dizer, imbuído. Dentro de toda a minha condição. Não foi só o seu primeiro ano. Foi o seu primeiro jogo profissional. Foi uma decisão de campeonato. É. Eu tinha que apitar um profissional na segunda divisão. No interior. Segunda divisão. É. Na primeira divisão, o primeiro jogo foi a decisão do campeonato. O primeiro jogo e o segundo jogo. Você apitou os dois. Os dois. E correu tudo tranquilo. Aí, recebi essa graça. E lembro essa quantidade. Alguém ficou reclamando alguma coisa? Ah, tem reclamação. Eu sempre... Mas, o West foi campeão. O West foi campeão. Mas, houve uma crítica muito favorável. Porque, no momento, havia necessidade de uma renovação. Certo? E uma renovação que teve o como na teste. A coisa foi... Fluiu de uma forma bem natural e espontânea. Certo? E daí, vieram outros colegas e fomos levando a arbitragem goiano. E como é que foi a sua entrada no quadro nacional? Bom, a partir do momento que aconteceu esse fato da minha arbitragem, aí que eu vi que havia uma possibilidade real para mim, eu fiz uma programação. Estabeleci metas. Estabeleci metas para ser cumpridas. A cada ano eu tinha que assumir uma meta. Aí eu falei, pô, então, vamos por 85. Quadro estadual. Falei, em 86 eu ia entrar na CBF. Eu entrei na CBF. Em 87, eu quero apitar um jogo na série C, B e A. E coincidiu de eu apitar um jogo em cada série. Então, a coisa foi evoluindo nesse volume, em razão de um acompanhamento, de um processo de aperfeiçoamento constante. Eu desenvolvi muita leitura. Muita leitura. Eu me aperfeiçoava muito. E até hoje. Eu me dedico à arbitragem. Eu estudo arbitragem. Daqui a pouco, eu quero saber sobre a história da sua chegada à FIFA e também como é que foi a sua participação já no quadro nacional dos jogos da primeira divisão. Nós temos um quadro do programa, é o Se Joga ou Não no Seu Time. Eu vou apresentar dois nomes e você vai dizer se joga ou não no seu time, sim ou não. E a explicação vem depois do intervalo comercial. Vamos ao primeiro nome. O Rias Crescente joga no seu time? Esse aí, né? É o titular? É o titular absoluto. Sempre vai ser o Camisa 10. Vamos ao próximo. Armando Marques joga no seu time? Também joga. São duas pessoas maravilhosas. Cada um dentro da sua característica. Daqui a pouco você explica. E ainda hoje, Antônio Pereira vai responder a pergunta na marca do pênalti. Pergunta mais difícil do programa. Ele só vai ficar sabendo no final. Mas você, em casa, fica sabendo agora. Na sua carreira, alguma vez alguém já tentou te subornar? Daqui a pouco, Antônio Pereira responde na marca do pênalti. Agora é hora, noite e alegria. Oi! Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Venha conferir nossos preços. Venha conferir nossos produtos. Temos tintas. Temos produtos de higiene. E temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você. Avenida Perimetral Norte. 3A. A gente segue tabelando com o Antônio Pereira. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do shopping e do escritório. Ligue lá, móveis para o escritório, entrega rápida. Uma loja sempre perto de você. 3531-5600. E se você quiser assistir as outras entrevistas, as entrevistas anteriores, ou até mesmo essa entrevista do Antônio Pereira pela internet, entre no meu site, andreizac.com.br. Tem um ícone, tabelando com o André Isaac, arquivo. E lá estão todos os programas na íntegra. E você pode assistir qualquer um deles. A gente segue com o Tonhão. Você disse no bloco passado que o Urias Crescente joga no seu time. Por quê? Olha, foi simplesmente o conselheiro, o pai, o amigo. Me adotou como arpo, como pessoa. Naturalmente, esses pontos são muito importantes. Mas foram determinantes na minha existência como arpo. No momento difícil, esteve do meu lado, me aconselhando. Tivemos vários momentos difíceis. E ele realmente soube doutrinar o meu sentimento no momento para não renunciar à função. Então, quer dizer, até hoje vai permanecer por eternidade enquanto esse mundo existencial meu que não vai entrar. Que passagem você destaca nessa sua amizade, nesse seu contato com o Urias Crescente? Que momento você lembra? Bom, teve uma questão de jogo, decisões, certo? Houve uma decisão onde houve uma crítica muito forte, certo? Não na pessoa do árbitro. Já entrando no campo da pessoa. Então, quer dizer, e eu estava amadurecendo, aprendendo a conhecer o ambiente do futebol. As suas armadilhas, as suas manias. E me escalaram no jogo em Tumbiara. Tumbiara me parece com o Goiás. Que ano. Foi logo depois que teve essa ascensão. Foi em 86, 87. E foi com o presidente do Goiás que realmente se desgovernou totalmente da sua consciência. Eu falei, eu vou nesse jogo. Vou fazer a arbitragem. Vai ser a última arbitragem minha. E realmente fui, fiz um grande trabalho. Até o próprio cidadão depois reconheceu, certo? Eu falei, para aqui. Esse não é o meu mundo. Esse não é o meu mundo. Foi nesse momento que na segunda-feira eu cheguei. Entreguei a sua. Não vai atrás de mim mais. Aí o tio eu diria, calma. Vai para a sua casa. Retornei. Passou dois dias. Ele foi lá com o diretor, que era ele e o Elinho. Não, não é assim não. Calma. Para você ter uma condição ímpora para a função. Eu falei, não, não vou mexer com isso não. Então, o tio eu diria, nesse momento, foi muito importante. Porque eu tinha renunciado à arbitragem minha. Com três anos eu tinha renunciado. Com todo esse perfil de coisas positivas. Falei, então... Aí eu disse, não, calma. Então, ele tem um papel determinante na mudança do meu pensamento. E depois no roteiro que eu tive a seguir. Esse dirigente, você guarda alguma mágoa dele? Não, eu não perco tempo com esse tipo de coisas. Perder mágoa ou ficar com raiva, não. Ele está nativa hoje, esse dirigente? Não, não, está não. Você pode citar? Não, não gostaria de deixar. Eu não guardo mágoa, o futebol é ex, mas as coisas são difíceis. Algum outro dirigente já te magoa dessa forma? Não, o futebol, ele está... Ele aciona o negativo a todo momento de forma negativa. É muito ruídos negativos que o futebol tem. Se trabalhasse numa essência real dos fatos verdadeiros, as coisas seriam bem melhor. Você acha que às vezes o dirigente, a pessoa que critica, esquece que o árbitro é um ser humano? Não, ele tem a consciência que é humano. Mas ocorre que eu vejo o futebol como um todo em questão de dirigentes, ou mesmo jogadores, ou mesmo técnicos. Imprensa. Imprensa também. As coisas são muito laboratorial. Laboratório. São criadas. São criadas. Então, eu passei a enxergar e falei, mas por que isso? Quer atingir o quê? Então, o futebol tem essas anuâncias, tem esses modelos, tem esses truques. Quer dizer, te ataca igual para querer ganhar na frente. Então, o futebol tem esses dribles. Então, quer dizer, eu fui me aperfeiçoando e lendo muito com relação a comportamentos, atitudes, dentro do ambiente de futebol. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas você não gosta da entrevista? Não é que eu não gosto da entrevista. Ah, você não gosta de conversar? Não é que eu não gosto. Eu gosto de conversar quando tem que conversar. E quando o conteúdo da conversa é produtivo e formativo. Então, o futebol realmente trouxe esse tipo de alternante de comportamento que realmente magoa as pessoas. Torna as pessoas cansativas com relação à atividade. Você disse que o Armando Marques joga no seu time. Por quê? Bom, eu aprendi muito com o Armando Marques. Ele logo veio depois daquele episódio do William Mendes. E houve muitas investigações. E o Goiás estava citado naquele episódio. Nós tivemos um... Eu já era FIFA. Ele subiu. Nós tivemos um congresso técnico na granja. E eu falei, Armando, é o negócio seguinte. Se você confia em mim... Eu falei, confio. Então, eu falei o seguinte. Se você não confiar, a partir de cima da noite eu estou entregando o instintivo da FIFA para você. Porque não tem porquê. Eu falei, não, não. Você não tem nada a ver com essa situação. Você está fora. Então, está bom. E com ele, foi o Arpo que me apitou nos dois primeiros anos. Devido a essa condição que foi imposta. Confia? Confio. Então, deixa comigo. Então, quer dizer, esse vínculo de confiança, de confiabilidade, de segurança, de aceitabilidade, de entender, foi muito importante. Quer dizer, e ele realmente, dentro de uma condição técnica, me ensinou muito também. Quer dizer, ele tem uma habilidade técnica espetacular como o Arpo. Eu também tenho essas características, ninguém vai entrar, mas realmente me ajudou também, como o Teoria me ajudou. Foi uma equação muito positiva na resultante que eu obtive no Arbitral. O pessoal manda recado pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter e mandaram perguntas para você. Sandro de Assis, o senhor se arrepende de algum erro grave que cometeu no decorrer de alguma partida? Ah, sim. Isso aí mexe com você, eu acho. Mexe de muito. Quer dizer, você ali está decidindo um projeto de uma equipe. Um projeto de anos de uma equipe, certo? E muitas vezes você se abafa. E depois você questiona, como é que eu errei? É por isso que tem que existir um aprimoramento constante, um estudo constante. Naturalmente, eu tive erros. Porque realmente teve situações que eu falei, porra, por quê? Qual o erro assim que você lembra? Bom, eu já tive vários erros. Eu tenho um baú de erros. É, mas... Aquele assim que você mais se arrepende, fala, puxa vida, eu pisquei o olho nessa hora, o que eu estava fazendo? Eu me recordo agora, quer dizer, todos eles são graves. É. Por quê? Tem o erro de você sancionar um pênalti, sim ou não? Ou foi ou não foi? E você sancionou, não. Ele não foi. Quer dizer, isso é um lápis, é um segundo que você tem que ter. Agora, você tem que analisar a causa que você levou a tomar aquela decisão. Mal posicionamento? Isso. Como estava o seu estado emocional naquele momento? Estímulo externo? Ruídos? Como é que estava você na sua gradação emocional para aquele fato? Algumas vezes você errou algum lance e depois pediu desculpas? Naturalmente. Eu tenho a... Durante a partida, eu senti que eu errei. Errei. Tem erros simples, secundários, mas tem erros prioritários, relevantes. O penal é relevante, é uma decisão grande, é uma grande decisão. Que pode ser uma partida, como não. Então, você tem que reconhecer e mostrar sua grandeza. E mostrar também para o jogador que você é humano como ele, como ele é um gol fácil, um domínio fácil, uma finalização fácil. Isso é... A graduação é a mesma coisa. Por quê? Porque no conjunto existe uma ação sequencial. Vai ver que o jogador executa. Um mau domínio. A bola só para você. Você dá um passe, ele gol. Qual a diferença? Teve algum erro, por exemplo, parecido com o do... Do árbitro gaúcho, o Carlos Eugênio Simon. O cara tropeçou na área, caiu, foi pênalti. Aquele lance lá em Fortaleza. Ceará e Fortaleza, não sei se você lembra daquele lance. Teve algum lance assim parecido? É, a fotografia dos lances, talvez, ela é média, baixa ou alta, as dificuldades. Naturalmente, pode ser que eu tenha ocorrido alguma decisão daquela, mas não me recordo, certo? Pode ser que eu tenha ocorrido... Não, daquela nem tanta, né? Mas pode ter ocorrido alguma infração semelhante que me induziu o erro. Você não lembra, assim, uma específica? Específica? Bom, tem uma final que me parece... Tem uma final com Goiás e Anápolis. Goiás e Anápolis. Quais no final se não seriam um tiro penal a favor do Goiás? Certo. Certo. Onde uma bola foi alçada sobre a área do Anápolis. Deixa eu, lateral direito... Serginho. 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 Ela vinha na trajetória aérea, subindo depois de um decrível. Quando ele sentiu que não percebia que alcançava com a cabeça, ele levantou os braços. Quer dizer, só que a imagem de algumas televisões não mostrava. Certo? Não mostrava. E o comportamento do Serginho foi incrível. Falei, não, realmente, como é que você viu isso? Depois, no outro que dizia, ele foi jogar no craque, eu perguntei. Não, mas foi mesmo. Quer dizer, mas só que não tinha a fotografia da imagem. Aí, uma emissora de televisão daqui me chamou. Eu vou citar o nome e me chamou para analisar e jogar. Falei, vou aí, ué. Estava convicto, ué. Um ângulo, um detalhe, mostra. Aí, o repórter, realmente, ela toca ali. Então, quer dizer, foi um lance difícil por quê? Não tem a imagem. E, às vezes, a própria televisão perde a imagem. Certo? Certo? Então, ficou difícil para mim, assim, justificar. Mostra o que eu decidi. Então, ficou, abriu uma janela como um erro grave. E você achou que tivesse errado mesmo? Na hora, não. Não, não. Não, no momento... Depois, na imagem que não era conclusiva, você achou que tivesse errado? Sempre tive a mesma convicção. Sempre tive a mesma convicção. Sempre tive a mesma convicção. E o jogador te confessou que colocou a mão na bola? Realmente, eu toquei. Isso foi o mais importante. Daqui a pouco, eu quero saber se essa pessoa joga no seu time. Ivens Mendes. Sim ou não? Pela arbitragem, sim. Pela arbitragem? Vamos... E o próximo? Edilson Pereira de Carvalho. Não, mas o comportamento foi realmente... Manchou muita arbitragem. Daqui a pouco, também, tem a pergunta na marca do pênalti para Antônio Pereira. Você, em casa, já está sabendo qual é. Na sua carreira, alguma vez, alguém já tentou te subornar? Daqui a pouco, Antônio Pereira responde, na marca do pênalti. Agora é hora, noite e alegria. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não está com nada. Venha agora para 3A. Vem para cá você, vem para cá você. Venha conferir nossos preços. Venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene. E temos produtos da área de embalagem. Venha para cá você. Avenida Perimetral Norte. 3A. Ou melhor que há. Eu sigo tabelando com Antônio Pereira, aqui na UCG TV. Ivens Mendes joga no seu time? Sim. Foi um dos grandes profissionais da arbitragem, como dirigente. Apesar que, finalmente, as coisas não se conduziam bem. Mas ele foi o grande responsável pela descentralização da arbitragem brasileira. Certo. E aquele escândalo com a arbitragem? Eu estou falando, depois veio a situação final com o escândalo. Naturalmente, já... E joga até ali? Até ali joga, certo. Porque em momento algum, quando estivemos sob a sua administração na CBF, na administração da arbitragem brasileira, nunca houve um fato como aquele. Mas nós temos uma parte negativa, mas também temos que reconhecer o grande trabalho que ele realizou para a arbitragem brasileira. E principalmente... Ele foi árbitro, né? Não, não. Nunca foi árbitro. Nunca foi árbitro. Nunca foi árbitro. Quer dizer, foi um administrador espetacular para a arbitragem. Ela dessa entrada, quando fazia essa ideia, ela tirou a arbitragem dos eixos. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte. Aí começou a emergir, emigrar os árbitros do interior do Brasil. Antônio Pereira, Sraque Marim, Ilson Mendonça e outros. Ele teve essa coragem. Então, por isso que, realmente, a arbitragem brasileira deve muito a ele. Por ter dado uma diversificação na arbitragem brasileira. E como é que chegou para você o escândalo da... Ah, não. Foi um tremendo. Por quê? Você se assusta. Você está convivendo com uma pessoa, de repente, ver uma notícia negativa de uma grandeza tremenda. De um futebol número um. Uma das das partidas do número um que é o futebol. Você se assusta. Certo? Mas o importante é que nós não fomos afetados. Não fomos afetados. Em pó que nós continuamos a nossa peregrinação na arbitragem. Um árbitro de Goiás foi citado, o Marques Dias, na época, né? Foi. Teve dois ou três colegas que foram citados. Certo. É por isso que eu falei para o Armando Marques, quando o Armando sumiu. Não, nós já investigamos sua vida. Você está fora. Você acha que isso tudo foi divulgado, foi verdade? Ah, não... Eu acho que... Quer dizer, pode ter alguma película de claridade nos fatos. Certo. Não sabe até que ponto a profundeza dos fatos foram concretizadas. Certo. Mas pode ter a existência de um fato como esse. Edilson Pereira de Carvalho. Você disse que não joga no seu time. É, realmente... É, foi... Houve uma alternância de comportamento muito grande, principalmente se tratar de um árbitro internacional. Certo. Quer dizer, o comportamento que ele teve, as atitudes que ele teve, não condiz com qualquer atividade. Você conhecia ele? Sim, eu tive uma oportunidade de trabalhar várias vezes nas alimentórias de Copa do Mundo. Ele como quarto árbitro e eu dirigia na partida, mas... Ele tinha toda a sua característica, mas... Vocês conversavam... Conversavam. Jantava junto... Jantava tudo... Quando é ele... Ele era uma... Ele era normal, assim, como árbitro e fugia um pouquinho do padrão. Aliás, um grande árbitro, hein? Ele tinha um bom posicionamento... Tinha uma qualidade técnica... Bom... 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 Dominava os fundamentos da arbitragem. Certo. Mas só não ficaria bem exente demais, né? É. Atrás daquela bendição dele, no nome do pai, a Maria, é o que aconteceu. Mas, voltando à sua questão... Ele era uma pessoa muito reservada. Ele era assim... Num conjunto arbitral, ele ficava muito ilhado na dele. Era pouca conversa, ficava ali... Aí você chamava pra fazer a programação, a planejamento do jogo... Ó, você tem essa função como quarto árbitro. Fazer isso, isso e isso. Eu sumi e falo. Mas nunca tivemos o radar pra buscar um tipo que chegaria a esse ponto. Quer dizer... Ele não transparecia nada que aparentasse que ele tivesse um desvio de caráter. Não, não, não. Porque o nosso contato é quase assim... Fracionado. Aeroporto, hotel, jogo, chegou e vai embora. Quer dizer... Não tivemos uma ligação... Um vínculo permanente. Eu sei que pra ser apto de futebol, eu já tive essa informação, a pessoa tem que ter o nome limpo. Não pode ter histórico de vício em jogo. Não pode ter outros vícios. Tem que ter uma vida pregressa, uma ficha limpa. Tem que ser ficha limpa. Há necessidade disso mesmo? Sim, há necessidade. É porque eu tô falando que hoje você não tem como rastrear profundamente... Quem é aquela pessoa? Você abre para o curso, tem as informações de alguns documentos, ficha criminal, recolhida, mas no fundo, quem que é a pessoa? A parte comportamental que é muito importante você saber. Como é o dia a dia desse árbitro? Vocês investigam isso nos ovos dos árbitros? Nós fazemos um mantenimento assim, aleatório, quando pega uma amostragem, tem algum ruído? Nós começamos. Por exemplo, tem dois casos em Goiás, da Cirlei, que se envolveu numa falsificação de documento, e também do Edinaldo Rogério, também foi um problema de falsificação do certificado do segundo grau. Eles foram afastados imediatamente. Essa é a opção certa? Sim, é o primeiro procedimento. É afastado. É o primeiro procedimento. Até ter a conclusão dos laudos, se é verdade ou não. Tem que imediatamente, porque pode contaminar. E como é que fica o cenário da arbitragem? Então você tem que realmente separar ali, deixar e vamos... O vínculo do processo acompanha normalmente até chegar às conclusões, da comprovação do fato. É lógico, não precisa citar nomes de maneira alguma, mas nesse período aí que você está comandando a arbitragem, vocês já tiveram que afastar um ou outro por causa da ficha pregressa? Não. Ou de evitar uma promoção por causa da... Tem alguma coisa? Bom, teve fatos. Teve fatos. Quando existe um ruído, você tem que estar atento, você tem que monitorar e abrir os gatilhos da pesquisa, certo? Naturalmente, mas não comprovou, mas dentro desse processo que existia. Porque quando nós chegamos, a arbitragem em si, ela tinha um conceito muito flexível, certo? É muito fuxico, é confraria do fuxico. É muita conversinha aqui, mas você não consegue o quê? Comprovar. Certo? Então, nós começamos a fazer um levantamento, um estudo de quem era quem, mas nunca procurando desagradar, no sentido de desaprovar o arco. Naturalmente, isso foi um trabalho verdadeiro. E as pessoas também, com outros critérios que o comitê estabeleceu, as pessoas foram se renunciando, e está indo... Essa renovação brusa que houve na arbitragem. É, nesses hábitos que estão surgindo, ele tem que ser bom dentro e fora, né? Tem que ser bom em tudo, tem que ser camisa 10, porque senão... É possível profissionalizar a arbitragem ou isso é uma utopia? Ah, isso é um... está no processo de gestação ainda. É. Está no primeiro mês de gestação, quer dizer, tem mais oito meses. Eu ainda não encontrei ninguém que tenha alguma ideia a respeito. Ah, eu acho... Pode até ter a ideia de que é necessário profissionalizar. É necessário. Agora, como eu ainda não tenho uma sugestão? Assim, a ideia que eu penso é a seguinte, tem que procurar um jurídico de leis trabalhistas, criar uma lei específica para a arbitragem, que é uma atividade diferenciada. Certo? Devido à própria estrutura organizativa do futebol e administrativa do futebol. Ela tem que ter uma lei específica. Tem que ter o contrato, a carteira de trabalho, mas como vai funcionar isso? Quais são as leis? Não é estranho, dentro de um jogo de futebol que envolve milhões, que envolve pessoas que ganham milhões, televisão, ingresso, estádio, toda uma estrutura, a única parte do espetáculo que é amadora é a arbitragem? A figura do Arp é amadora em todos os aspectos. Em todos os aspectos, sim. Financeiro, organizativo, administrativo. Mas na parte de preparação, não. Porque o Arp tem uma atividade intensa. Ele trabalha todos os dias a parte física. Mas é o seguinte, trabalha durante o dia, de manhã à tarde, se sobrou um tempo, ele vai fazer atividade física dele. Treina lá na PUC? Na PUC. Quer dizer, desloga para lá. Quer dizer, ele vive para o futebol 24 horas. Além da semana, apita o jogo, no outro dia tem que ir na federação e entregar a soma. Não precisa estar no tribunal, tem que ir no tribunal. Quer dizer, ele vive o futebol 24 horas, com diferentes funções. Como é que é um crédito? Tem que ser profissional. Tem que reconhecer a profissão urgentemente. Hoje, quanto ganha um árbitro? Bom, em termos de FIFA, a nível campeonato brasileiro é 3,500. 3,500. 3,500 FIFA. E na Federação Doiana? Federação, espero que possamos ser contempladas, mas em termos de FIFA, aí tu vai ter que criar uma tabela. No último campeonato foi quanto? Foi 1,500. 1,500 por jogo? Por jogo, é. O árbitro, 1,500. Os auxiliares, quantos? 50%. 750. E tem o quarto árbitro também. No quadro nacional? No quadro nacional, são uma tabela específica deles. Tem o FIFA, 3,500. Tem o aspirante, que é 2,500. Tem o especial, que é 2.000. Então, quer dizer, são várias categorias, são vários valores. Para o campeonato Goiânico agora, vocês pediram aumento? Bom, a associação agora vai reunir com a Federação, nesse sentido de qual será o valor da taxa para dormir. A Federação é aberta a isso? É, é muito flexível. Nós temos que conhecer que esse novo momento que a arbitragem está vivendo, Goiânico está vivendo a nível nacional, realmente tem que reconhecer o esforço e a dedicação e a abertura do André nesse sentido. Como é que é o seu relacionamento profissional no dia a dia com o André Pita? Não, tranquilo. Cada um tem a sua filosofia, eu tenho a minha filosofia. Certo. Nós debatemos muitas ideias, certo? Você tem autonomia? Tenho autonomia. Tenho autonomia. Eu falo porque é o seguinte, ali é uma equipe de trabalho. Certo. Certo, naturalmente, eu não sou dono da verdade. Eu tenho o meu conhecimento técnico. Certo. Eu tenho a situação institucional, a questão de coisas, outros aspectos, mas eu debato todas as situações. Por que eu estou escalar no André? O André Isaac nesse jogo. O cara diz, diz, diz. Então ele me questiona e eu respondo para ele. E eu tenho que dar consideração e convencê-lo. Por quê? É simplesmente eu coloco o André Isaac lá por colocar não. Porque existe todo um monitoramento, a sequência, como ele está se comportando no jogo. Você presta contas ao André do trabalho? Eu presta, tem que prestar que ele é o presidente. Ele sugere ou veta o nome de algum árbitro que você queira colocar? Isso é natural. Ele é presidente. É. Mas às vezes ele veta, eu não quero o Antônio Pereira. Mas por quê? Eu quero saber por quê, ué. Aí ele te explica. Da mesma forma que eu explico, ele não explica. Quer dizer, existe uma democracia de ideias. Não é imposta. Ela é colocada e eles vão debater. É o melhor para a instituição. Existem muitas divergências entre você e ele? Tem as divergências, mas não entra em calor de disputa. Nada grave? Nada grave. Não há boa, há um respeito mútuo. Algum time goiano veta a árbitro? Ah, veta. Não tem que ver. Veta? Veta. Não deixa eu falar que não veta. Que veta. Quer dizer, usa de manobras. Certo? Usa de manobras. Agora, não sei por quê. E por que vocês aceitam? Não, eu no meu caso. Eu tenho a minha parte. Até quando eu falo, eu não quero o Antônio Pereira. Eu não quero o André de casa, por exemplo. A equipe A não quer o André de casa. Aí a equipe informa o André Pita. Ah, a equipe A não quer e tal. Mas por quê? Qual o problema? Ah, vamos tirar de fundo de cova aqui. Não, meu filho. A realidade é outra. Nós temos que ter e mostrar o trabalho que está sendo feito. Hoje é um momento diferenciado. Hoje é uma arbitragem revitalizada. Estadual e nacional. Quer dizer, isso o veto tem. Agora, você também tem que trabalhar numa precaução. A que ponto você vai expor o André de casa num jogo que você não quer? O valor, a pessoa humana. O ar, mas a pessoa, como é que fica a pessoa humana no dia? Então, você tem que trabalhar respeitando. Pode ter. Ah, tá, então vamos evitar. Uma precaução. Vamos evitar para não criar um desconforto. No último campeonato do Goiânio, tiveram muitas situações dessas? Bom, na reta final, houve algumas agremiações que realmente manifestaram. E eu respondi a eles, vai. Que não utilizasse a imprensa para manifestar. Assim como ele é filiado, que procurasse a instituição. E procurasse o setor que é responsável pelo setor, que era a arbitragem, que sou eu, no caso. E coloque os motivos. E coloque os motivos. E vem debater comigo. Por exemplo, o Arthur Neto disse num jogo esse ano, entre Goiás e Morrinhos, que o André Luiz Castro tinha apitado três partidas, que o Goiás tinha perdido as três. E que, se ele fosse apitar de novo, alguém teria que se responsabilizar. E esse alguém seria a comissão de arbitragem, o Antônio Pereira. Depois disso, o André Luiz Castro não apitou. Ele foi vetado? Não. Houve essa proliferação dessas considerações do Arthur. E eu respondi a ele, que não era uma forma de se realmente expor uma figura humana. Ele não usasse de manobras. Manobras. E a arbitragem não é responsável por ele não ter conseguido, o jogo que ele dirigiu, ter, o Goiás ter obtido só derrota. Ele não é o culpado com isso. Certo? Não tem esse vínculo. Agora, a forma como ele colocou, eu não gostei. Respondi a altura para ele. Se é profissional, que nos procure. Não é usar mensageiros, não. O André Luiz Castro pode vir a apitar algum jogo do Goiás no ano que vem? Sim, por quê? Tem que estar vetado? Não. Não tem? Não. Quer dizer, naquele momento, ou porque houve uma chama muito ardente. Certo? Expõe toda uma coletividade. Expõe até a instituição. Cria um transtorno tremendo. Você tem que saber manejar essas variantes. Se você pode evitar, vamos evitar. Mas no que veta não, naquele momento sim, porque você preserva também todo o conjunto todo o conjunto do futebol. Você entendeu por quê? Então, é uma questão de não peitar o Goiás. Coloca o André. Ele investe um lateral e sai alguma coisa. Ele vai passar pela... Mas também não pode ficar a imagem de que a comissão de arbitragem ou a federação pipocou o Porto Neto? Não. Essa é cultura popular. Isso. Isso é uma cultura popular. Pipocou. Não é questão de pipocar. Assim como... Que é uma palavra... Não é questão de negociar. Você faz ajustes. De preservação. Isso é uma cultura... Pipocou. Ficou medroso. Ficou com medo daquele aqui. Ficou... Não é isso. Por quê? Existe todo um cunho emocional atrás disso aí. Toda uma estrutura emocional. E você pode botar toda a competição em risco. Daqui a pouco você vai falar mais sobre esse assunto. Também tem outros assuntos quentes para o próximo bloco. Inclusive, a pergunta na marca do pênalti, que você em casa está sabendo. Na sua carreira, alguma vez alguém já tentou te subornar? Daqui a pouco, o Antônio Pereira responde. Na marca do pênalti. Agora é hora, noite e alegria. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não está com nada. Venha agora para 3A. Venha para cá você. Venha para cá você. Venha conferir nossos preços. Venha conferir nossos produtos. Temos tintas. Temos produtos de higiene. E temos produtos da área de embalagem. Venha para cá você. Avenida Perimetral Norte. E 3A, ou melhor que há. A gente segue tabelando com o Antônio Pereira, ex-árbitro de futebol. Você parou em 2002, né? 2002. 2002. 2002. Encerrou a carreira. Quais foram os jogos mais importantes que você já apitou, Tonhão? Bom, eu tenho um jogo que marcou. O primeiro foi o primeiro jogo profissional, né? Que deu a... Isso. Deu a dilatação na carreira. A adição do campeonato. E depois, várias eliminatórias de Copa do Mundo. Mas o que me marcou mais foi uma eliminatória na Irlanda. Irlanda e Iraque. Foi um jogo que decidia a última vaga na repescagem para ingressar na composição dos grupos. O jogo foi muito importante. Você foi em um país diferente, língua diferente, clima diferente, alimentação diferente. Os países envolvidos, totalmente diferente. Quer dizer, e bota um português, um brasileiro. Uma posição política diferente também dos dois países. Parte econômica, questão geográfica. Quer dizer, são vários componentes. Onde foi esse jogo? Foi na Irlanda, Dublin. Na Irlanda, Dublin. Então, quer dizer, esse jogo foi muito importante. Pela sua característica, pelo seu perfil. E pelos atores que estavam envolvidos na arbitragem. Certo? Então, foi uma arbitragem muito rica, que me marcou muito, porque a própria FIFA diz. Você leva esse vídeo aqui, que essa arbitragem é pedagógica. Isso aqui é para muito ar para você assistir. Legal. Então, quer dizer, foi uma riqueza tremenda. Quer dizer, isso me marcou muito. Eu me lembro do seu último jogo, em 2002, na primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians. Estava lá, te entrevistei depois do jogo. E foi sua última partida. Foi a última partida. E eu cruzei os braços. Acabou. Aí acabou. Acabou. Foram aproximadamente quase 1.050 partidas, em 20 anos de carreira. Em 20 anos de carreira. Aptou muitos jogos pela Comembol. Aptou eliminatórias? Eliminatórias, 12. 12 jogos de eliminatórias. Qual jogo, assim, que você destaca? Bom, eu optei... Argentina, né? Argentina com Paraguai, Paraguai-Argentina, Argentina-Uruguai. Quer dizer, esses jogos de grande periculosidade eu estava envolvido. Argentina e Colômbia. Você se considera realizado ou fica aquela pontinha, assim, de ter... De esperança de ter participado da Copa? Bom, dentro do meu planejamento inicial, em 1982... Estava a Copa do Mundo? Estava a Copa, eu ia encerrar em 2002, na Copa do Mundo. O calendário foi montado em 2004 e coincidiu com a minha idade, encerrando naquela... Então, quer dizer, houve um planejamento para isso, certo? Houve toda uma estrutura, toda uma dedicação, toda uma busca e todo um desejo. Mas que me frustrou, não. Porque eu saí consciente do trabalho realizado, certo? Então, isso aí, realmente, ficou muito preso na minha mente. Mas não porque não ter participado. Eu participei na pré-Copa, que são as eliminatórias da Copa do Mundo. Mas o meu desejo é encerrar no evento número 1, que é a parte final da Copa do Mundo. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti. Aqui na tela. Na marca do pênalti. Na sua carreira, Antônio Pereira da Silva, alguma vez alguém já tentou te subornar? Bom, subornar não no sentido de ter vínculos financeiros. Ah, uma conversa, ah, Pereira, cuidado lá. Quer dizer, esse tipo de mensagem, certo? Mas eu sempre me pautei pelo desacentamento. E quando houve uma, na mesma hora, assim, não no sentido financeiro, mas na continuidade, ah, Pereira, como é que faz? Faz o quê? Denunciei na hora. Denunciei? Denunciei. E pedi-me a retirar do jogo. Certo? Então, eu não vou falar quem é pessoal, é um profissional muito respeitado, hoje não está mais em vida, mas, e depois foi me pedir desculpa. E me formamos juntos no curso de arbitragem. Te ligou, te perguntou como é que faria? Não, não. Eu estava designado para apitar o jogo. Você iria apitar o jogo? É, iria apitar o jogo. Campeonato Goiânia? Campeonato Goiânia. Decisão? É. Não, não, é um jogo que dava continuidade, uma projeção e buscar a final. Certo. Certo. E eu falei, mano, que estranho isso. Nunca tinha ocorrido. Eu falei, estranho? Na mesma hora, eu liguei para o diretor. Aconteceu isso agora. Agora é mentira. Você denunciou para o diretor? Diretor. Para o diretor. Não para a polícia? Não, não. Aí não. Informou o diretor o fato. Me tirou da escala agora. Me tirou da escala. Aí o diretor entrou em contato com essa pessoa. Essa pessoa foi me procurar, me pediu, não, não é isso não. Falei, acabou. Segue o seu aviso que eu segue a minha. Quer dizer, só foi o único e também acabou. Você tem informação, assim, de colegas que já... Ah, existe o ato. Algum árbitro da federação já te ligou, por exemplo, fazendo esse tipo de denúncia? Pô, Tonhal, me ligaram aqui? Ah, já. Já? Já, já. E também eu devia... Nesse período que eu estou lá, aconteceu um fato. Aconteceu? Aconteceu. Como é que foi? Não, aconteceu. Não vou citar porque... E o árbitro... Foi um árbitro com um árbitro. Árbitro com um árbitro? É. Mas só que esse árbitro que estava na ativa, gravou a conversa. Gravou a conversa? Gravou. Mas não conseguiu... Um ex-árbitro ligou para o... É, para um árbitro da ativa. Ah, correto. Aí ele me entrou e falou, você está gravado, então traz aqui para mim. E aí? Aí passamos para a federação. Mostramos lá e... Deu sequência. Então, quer dizer... Isso aí tem que ser... Isso não é caso de polícia, não? É caso de polícia, velho. Quer dizer, mas a minha parte eu fiz, que foi colher os dados, informação... Você passou para a federação. A federação, a federação deu sequência. A federação teria a responsabilidade. É, dá prosseguimento, investigar a coisa, né? Ah, tá. Mas também morreu e também. Quer dizer, são coisas... O que é que eu falo? A figura do árbitro é muito vulnerável. É muito vulnerável. Então, quer dizer, ele fica muito exposto. Então, cabe o seguinte, a estrutura do árbitro. O seu grau de responsabilidade, de honestidade. Ele que responde. Agora deixa eu te perguntar. Tem dois ex-árbitros, pelo menos no meu conhecimento, que trabalham em times de futebol. O Bits, no Goiás, e o Tardelli, se eu não me engano, no Atlético Mineiro. Me parece que agora está no Flamengo, não está mais. Isso é certo na sua opinião? Eu acho que ele não tem um papel. Certo? Eles dizem que tem uma função de descrever o perfil do árbitro. Ah, o árbitro tem esse perfil. Ele tem essa característica. Ele é assim. Não é assim. Eu acho que ele tem que trabalhar na formação informativa da regra do jogo para os jogadores. Como se tirar benefícios reais e legais da regra do jogo, no jogo. E isso aí que é importante. E não que é descrever quem é fulano, quem é Beltrano. O que eu imagino, por exemplo, o Tardelli tem vários amigos na arbitragem. É, o Bits também tem vários amigos na arbitragem. Essa relação acaba não ficando ruim, não? Horrível. Horrível. Como é que fica? O Bits está no Goiás. Como é que fica o Atlético, o Goiás, o Vila, a Napolina com relação? Cria um aspecto interpretativo. Pô, o cara era árbitro, ontem, agora está no time, como é que é isso? Então, quer dizer, cria todo um panorama, um ambiente desfavorável. Agora, se tem como finalidade instruir e formar, é trabalhar na categoria de base. Informar os alunos, os atletas amadores. Aí sim é o papel relevante que está fazendo para a arbitragem. Se alguém hoje quiser ser árbitro de futebol, o que tem que fazer? Bom, agora em 2018 terminamos mais um curso, mais 30 árbitros estão ingressando agora no departamento. Agora não vão dar um tempo, provavelmente em 2013, não sei se comigo ou com outro, vai ter um novo curso. É só ficar atento à informação do Pai da Federação, entrar no site da Federação, que tem todas as informações com relação aos pré-requisitos para inscrição. Primeiro faz o curso, teórico. Teórico. Tem o teórico e o prático. Teórico e prático. Tem 16 disciplinas. Certo. 16 disciplinas. É um curso muito rico, muito formativo. Tem duração de seis meses, com uma carga de 250 horas. E depois tem um estágio acompanhado. Como é que é a preparação no Campus 2 da PUC-OS? Ah, eu vou cumprimentar a Universidade Católica por essa bela estrutura que tem, rica. Quer dizer, nós damos graças a Deus por quê? Porque é um departamento de arbitragem no Brasil que tem um ambiente, tem instalações físicas para as nossas atividades. Nos outros, como é que faz? Ah, faz aleatoriamente. Cada um faz. É, um ali no canto, outro no canto. Ou tem um local. Mas não com essa qualidade física, estrutural e o ambiente que a Universidade nos dá. No próximo campeonato goiano, nos jogos decisivos, vai ter arbitragem de fora? Não, esse é um tema que está sendo debatido. Porque até tivemos uma reunião essa semana, quando o André queria que ele falasse, junto com alguns árbitros, teve presente, colheu o ambiente e falou, não. É o contrário. O momento e a situação da arbitragem restaurada hoje não requer mais esse tipo de procedimento, essa cultura. E o intercâmbio? Bom, é um meio que seguir, é um intercâmbio de preservar alguma situação, de controlar, controlar assim no sentido de preservar alguma situação durante o estádio da competição. Sim, mas fazer intercâmbio com quem? Com Minas, igual fez... André, onde está os árbitros hoje? Onde está os árbitros hoje? Tu está na mesma linha. Tu está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Ninguém desponta mais. Não tem o árbitro referencial. Então, não há ainda uma definição... Não, não, vamos decidir essa semana, certo? Respeitando a instituição. Se queira, a minha parte, eu faço com a parte técnica. Instruir, formar, usar para dar toda a qualidade nas decisões. Certo? Agora, eu não posso fazer nada. Você ganha do nosso programa um kit dos produtos 3A, dos nossos patrocinadores, produtos de limpeza. Também lá na 3A tem a limpeza automotiva, tem tintas, tem massa corrida. Então, dá uma passadinha na 3A, ali na Avenida Perimetral. E o torcedor que ganha o kit da 3A, o Sandro de Assis, participou, mandou uma pergunta para o Antônio Pereira. E também ganha um kit dos produtos 3A. Agora, eu queria tocar de primeiro, te fazer mais algumas perguntas. Um árbitro, o melhor que você já conheceu. Melhor que eu conheci? Isso. Joel Quinion, francês. Joel Quinion, francês. O melhor jogo que você já participou? Melhor jogo? Primeiro da história, Goiás e Napolino. Goiás e Napolino. O seu time de coração, Antônio? Você me pergunta e me vestibula. É uma questão, eu sempre vou comentar nesse sentido. Que é difícil você tomar um posicionamento de um time A ou um time B. Porque, apesar que eu não sou mais árbitro, as pessoas vão voltar lá, lá tem aquele jogo. Quer dizer, eu prefiro ficar um pouco fora dessa resposta. Certo, mas você torcia para um time A ou um time A ou um time A, e continua torcendo para ele? Sim, mas não como eu torci antigamente. Agora, para descobrir, só está aí na sua cabeça, está no seu coração. Só rastrear. Só rastrear. Mas para um você torce? Sim, sim, sim. Tem uma simpatia. Todo árbitro tem um time? Tem, não adianta falar que não tem. Tem, ué. Qual foi o primeiro item que levou você a ser árvore? Porque você gosta de futebol. Porque você é torcedor. Não tem, né? A FH não torce. Mas agora, o mais importante disso aí é ter o vínculo do compromisso com a carreira. E não o vínculo sentimental quando está executando a tarefa. E foi isso que aconteceu. Durante 20 anos, eu renunciei todo esse tipo. Quando está como profissional, perde um pouco disso, né? Ah, perde. Aí você começa a ver, ah, pra lá. Você está no seu dinheiro, pelo seu sustento, né? Ah, eu vou cuidar da minha carreira, exato. Antônio Pereira, em relação àquele jogo, o 5x3, foi um grande jogo que você aplicou também, né? Foi um lindo jogo, foi um lindo jogo. Até hoje, há quem reclame no Goiás de alguns lances capitais daquela partida. O que você diz daquele jogo? Bom, naquele jogo, pela forma como aconteceu, as várias alternâncias de placar, teve duas, só de 3x5, não sei o quê. Teve uma emissora televisão que questionou. Falei, não, vamos participar, ué. Coloca as imagens que eu vou debater com você. Coloca um dirigente do Goiás que eu vou debater com ele aí, ué. E debati, e mostrei pra ele por quê, por quê. Tive algumas falhas. Falhas técnicas que não trouxeram prejuízo para o andamento do jogo. E nem de resultado. Entra no espaço da tolerância. Mas nenhum com ação relevante de alternância ou mudar uma situação do jogo. Certo? Mas os lances capitais, provavelmente eu estava certo em todos. Qual jogador, assim, nessas partidas, na sua carreira, te deu mais trabalho? Ah, não tem nenhum superfície, só características. Certo. O reclamão? Tem jogadores que são muito estrategistas. Certo. Quer dizer, existe todo um plano estratégico. Vai o André, vai o fulano, vai o fulano. Quer dizer, o jogador, não é que eu tenho mais dificuldade. O jogador mais difícil para arbitragem, é que ele fica jacarezinho no seu ouvido dos 90 minutos, mas ninguém percebe, a imprensa não percebe. Quando você toma, mas o que ele fez? Então, não tem um escalonamento de acompanhamento com relação ao comportamento dele. Um, por exemplo. Ah, não. Eu vou citar um exemplo, o Zinho. O Zinho é um. Sérgio Sampaio é um técnico, também, dessa maneira. Ah, técnico, eles são vários. Olha, é mais fácil dizer os que não é. Seja Solião. Já, expulsão. Luxemburgo. Luxemburgo. Filipão, quer dizer, vários. Quer dizer, a expulsão não é porque, de exemplo, é por razão do comportamento irresponsável na sua função, na utilização daquele setor. Você já apanhou? Não. No campo de futebol? Mas já tentaram me agredir. E você correu? Não, no campo não. É. Na saída. Na saída. É, já tive momentos, eu tive um episódio duro, foi no interior aí, certo? E jogava, me parece, Vila Nova e essa equipe do interior, como você está aqui, porque não dá o foco. Mas, numa quarta-feira, após o jogo, teve que bloquear a BR para mim ir embora. Os caras saíram em perseguição armados. Quer dizer, e eu falei, por quê? Então, quer dizer, são situações que realmente são risco da função. Você é feliz, Antônio Pereira? Muito. Muito. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Sou abençoado por tudo que eu faço. Eu recebo graças constantemente, certo? E eu ajoelho, agradecendo a Deus por tudo que Ele me proporcionou, certo? E sou muito feliz com a minha família, profissionalmente, como pessoa. E com todo esse grau de relacionamento que eu tenho. Eu tenho uma riqueza profunda. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de debater um pouco sobre a arbitragem. Estamos em três discussões, certo? Esperamos que possamos ter contribuído com alguma informação que possa realmente abrir um novo leque, uma nova cultura de pensar com relação à arbitragem. Muito obrigado. Obrigado e sucesso a vocês. Obrigado e sucesso a vocês. Obrigado e sucesso a vocês.